E aí rapaziada, tudo beleza? Chegou mais um produto aqui pra gente dar as primeiras impressões, comentar, ver o que é que vem dentro da caixa Desta vez, um produto nacional Foi fornecido pela Motorola Brasil, esse aqui tá emprestado, não foi dado Então depois que eu fazer a análise, fazer as primeiras impressões, eu tenho que devolver pra Motorola Esse aqui é o Moto G5S Juntamente com ele foi lançado também o Moto G5S Plus Agora tem o Moto G5, Moto G5 Plus, Moto G5S, Moto G5S Plus Fora o Moto E4, Moto Z, Moto C Tem uma variedade de smartphones agora da Motorola A Motorola tá bagunçando tudo, tá Samsungzando tudo Tá uma bagunça, tá uma desordem essa Motorola Então vamos agora conhecer um pouco mais desse dispositivo, pessoal Sabe o que é que vem dentro da caixa, das primeiras impressões? Vamos lá Ah, antes de mais nada já vai dando aquele like aí, mano, pra fortalecer o canal e me ajudar, né? Pois bem, pessoal, aqui está a caixa do produto Vamos agora tirar esse like Ó, desta vez tá lacradinho Vamos agora ter contato com esse dispositivo pela primeira vez First time Mano do céu Olha só que cor Mandaram pra mim Ih, mano Não tem configuração de câmera dupla não É só a versão Plus Eu realmente não lembrava que só a versão tradicional não levava uma configuração de câmera dupla Então só a versão Plus Eu vou até pedir pra Motorola pra trazer uma unidade da versão Plus com configuração de câmera dupla Pra gente aqui fazer uma análise completa sobre ele Então tá aqui, pessoal, o dispositivo Vamos ver o que é que vem mais aqui dentro da caixa Carregador Turbo Power também, ó, interessante Cabo micro USB Não é Type-C, não é tipo C Fones de ouvido Aleluia, Senhor Olha só, mano Um fone realmente de boa qualidade Se comparado à versão tradicional, né A versão G5 e G5 Plus Que traz um fone daqueles que dói o ouvido Que até critiquei nas primeiras impressões Vocês sabem, vocês provavelmente viram Mas não, esses fones aqui são realmente de ótimas qualidades Que tem as borrachinhas aqui de silicone Que vão acolchoar no seu ouvido E ainda são achatados, ó Eles não embolam Esses fones assim achatados não embolam Tem aqui os guias e manuais de introduções também A chavinha pra remover o slot sim Mano, a construção desse dispositivo É mais consistente, assim, sabe Aquela robusta, sabe Na verdade, a mesma sensação que a gente tem Quando a gente pega um dispositivo Que tem uma liga única de metal, né Construída em metal, em alumínio E tá aqui as configurações básicas dele, né 3.000 mAh e a bateria Com suporte a Turbo Power Câmera de 5 megapixels Na frontal E 16 megapixels na principal Sensor de impressões digitais Alocado aqui no botão Home Nem é um botão Force Touch Beleza Processador Snapdragon 430 De 1.4 GHz Octa-Core 32 GB de armazenamento interno Com 3 GB de memória RAM Que não está especificado aqui Mas beleza, né Tela de 5.2 polegadas Resolução Full HD Dual SIM Nano SIM Vamos lá Aquele momento único de retirar A película do aparelho Pois bem, pessoal Vamos iniciar agora O dispositivo Pela primeira vez Pois bem, pessoal Aqui está o produto Todo configurado Fiz as primeiras configurações Configurei As impressões digitais E agora vamos comentar Um pouco mais Sobre o design E construção desse dispositivo Eu vou colocar ele aqui Ao lado do G5 É... Olha só Como é idêntico O que vai diferenciar o dispositivo Realmente São essas linhas de antenas visíveis Aqui no topo Esse aqui parece Mas não é Antenas visíveis Mas eu particularmente Gostei mais Da construção Do G5S Na verdade Eu quero também experimentar O G5S Plus Que é um dispositivo mais robusto Tem configuração de câmera dupla Eu estou ansioso Para experimentar O efeito de profundidade De campo Do Moto G5S Plus Mano É tantos modelos Que realmente confundem Muita cabeça Mas esse aqui também Vou capturar algumas fotos Já já aqui E passar aí para vocês Ele tem uma configuração De câmera Como eu falei 16 megapixels Na principal A Motorola Não divulga Os sensores dessa câmera Mas Acredito ser O mesmo sensor Que está presente Na versão No G5 Tradicional Mano Como é que eu vou falar G5 e G5S Confunde muito Porque a Motorola Está fazendo essa burrada Lançando um aparelho Atrás do outro Mano Ô Motorola Pelo amor de Deus Por favor Para de lançar aparelho Pelo menos esse ano Deixa tudo para próximo ano Agora já chega De smartphone Semelhante Em 2017 Mas enfim pessoal Aqui também Vemos aqui o slot Para remover o slot sim E que acredito Que pega também O cartão de memória Claro Mas ele tem 32 GB De armazenamento Você pode expandir Através do cartão Micro SD Aqui na parte superior Entrada para fone de ouvido Olha só Na parte inferior Entrada micro USB Um captador de som Microfone E alto-falante Na parte superior Também tem Um microfone aqui Para captação de áudio Quando tiver gravação E em gravação de vídeo Então vamos reproduzir Um vídeo aqui Reproduzir um áudio Um som Para a gente experimentar Esse alto-falante aqui Eu gostava Dos aparelhos Da linha G Quando tinha alto-falante Na parte frontal A emissão de som Era mais Sei lá Mais eficiente Agora foi movido Aqui para a parte inferior Mas Isso vai de gosto A reprodução é boa Viu É bacana Só um alto-falante Só um alto-falante mesmo Bom pessoal Como eu falei Isso aqui Não é um botão Viu É um Force Touch Você só toca aqui Para desbloquear A tela Por exemplo Você só faz tocar E ele desbloqueia E é bem rápido E eficiente Olha só Muito eficiente Então pessoal Esse dispositivo Foi lançado por Custando aproximadamente Mil e cem reais Claro que dentro De algumas semanas Meses As lojas online Começam a baixar O preço desses smartphones E você pode comprar ele Daqui a alguns meses Por novecentos Novecentos e alguma coisa Por aí É um ótimo dispositivo Eu estou vendo aqui As características dele Construção Muito bem acabado Para um dispositivo intermediário Leva uma construção Como essa É realmente interessante Mas é aquela coisa Essa tampa de bueira Eu não entendo muito Por que a Motorola Coloca aqui Já que o dispositivo Não tem nenhum foco especial Na captação de imagens Vídeos e etc Para colocar um sensor Gigantesco Como esse aqui Mas Ela que manda Nos produtos dela Pois bem Antes de finalizar Deixa eu capturar Algumas imagens Aqui rapidinho E mostrar para vocês Os resultados Pois bem pessoal Fiz algumas capturas agora E percebi Que a câmera frontal Tem realmente Um ângulo de visão Bem aberto Incrivelmente aberto Um ângulo de visão Muito interessante A câmera principal Eu não posso comentar Nada aprofundado Sobre essa câmera Porque eu vou sair Para capturar algumas fotos Fazer algumas fotos Lá fora Porque aí fica melhor Esse ambiente que está fechado Com iluminação Não tão perfeita assim Mas Eu gostei muito Do ângulo de visão Da câmera frontal E de forma geral O que é que eu posso concluir Com respeito ao G5S Na versão tradicional Não o G5S Plus Gostei muito Do aparelho Da construção Configurações Características É excelente Para o preço Que a Motorola Está pedindo por ele Você pode comprar ele Dentro de alguns meses Pagar cerca de 900 a mil reais É um preço excelente Para o que o dispositivo Oferece Por enquanto Eu vou ficando por aqui Apenas com esses comentários Superficiais sobre ele Que são as minhas Primeiras impressões Unbox e tudo mais Brevemente Vou fazer aqui O review mais completo Sobre ele Eu pretendo fazer também O teste hardcore de câmera No qual eu pego um smartphone Saio de bike Pedalando pelos matos Fazendo trilha Para experimentar Ter uma ideia Sobre a estabilidade de vídeo Da gravação de vídeo Desses aparelhos Fazer umas fotos lá fora Captação de áudio Tudo isso Mas eu só vou fazer esse vídeo Se vocês deixarem Na seção de comentários Alguns comentários Pedindo esse vídeo Porque eu não costumo fazer Esse vídeo Em qualquer dispositivo Porque se torna um pouco Irrelevante Dependendo do dispositivo Então dependendo dos comentários De vocês Para ver se eu vou fazer Esse vídeo ou não Bom pessoal Então é isso Quem gostou do vídeo Dá um like favorita Até a próxima Os fones Top Top Maybe I can make it right I'm in another family try Step in You'll be scared Rápido 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 Obrigado.